Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, acaba de ser adicionado mais um canal da migração e eu vou mostrar para você agora. Esse canal está em teste. Vou explicar que canal é esse. Eu recebi essa informação agora, direto da redação do portal BSD. O pessoal me passou aqui mais detalhes sobre esse canal. É um canal que pertence à migração. Acabou de entrar, tá? Você pode estar fazendo uma busca. Eu vou explicar e vou mostrar o TP. Você pode adicionar manualmente, enfim, ou fazer uma busca. Segue aí que ele vai entrar na grade para vocês também. Mas antes, você que está me vendo aí, já deixa aquele joinha e seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Só lembrando que o nosso canal tem oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. É entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos do estoque. Tá? Afim de comprar o seu aparelho e não sabe aonde? Entra em contato agora com esse WhatsApp aí na tela. Nessa, eu garanto! É entrega garantida para todo o Brasil. Bahia Eletro. Bom, vamos lá com essa informação quente. Pessoal, acaba de ser adicionado mais um canal da migração. Esse canal pertence aí à migração, tá? Foi adicionado agora no satélite da Claro, o Staron D2, o 70W. Você pode fazer uma nova busca que ele vai aparecer aí para vocês como teste 15. Que canal é esse? Vejam lá. Bom, eu estou falando do SBT de Brasília, que acaba de entrar aí na migração. Mais um SBT. Agora teremos o SBT do Rio de Janeiro e o SBT de Brasília. São dois SBT aí. Inclusive, esse canal já está sendo aberto aí no Sat Max 5 da Elce. Aqui acima aqui, um colega enviou aqui para nós. Já está fazendo a abertura deste canal. Eu recebi essa informação hoje mais cedo, direto da redação e do portal OBSD, que esse seria o SBT de Brasília, né? Da migração, que eles adicionaram agora há pouco. Está em teste ainda, tá, pessoal? Não está aparecendo o nome do canal na busca. Aparece lá teste 15. Esse teste 15 é o SBT de Brasília. Foi adicionado agora há pouco. Estou passando aqui mesmo a título de informação que teremos aí mais um canal, mais um SBT na migração para atender aí os aparelhos de cada região, né? Agora tem o SBT de Brasília. Aí tem também, claro, o SBT do Rio de Janeiro. Então, são dois SBT aí na migração que a gente já tem aí disponível. Este acabou de entrar hoje, dia 31 de agosto. Estou passando aqui para vocês em primeira mão essa informação. Então, só mesmo a título de informação, mais um canal da migração chegando aí para vocês, o SBT de Brasília. Muito obrigado a você que ficou até agora me assistindo. Aquele forte abraço acontecendo aqui no nosso canal. Você fica sabendo. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!